Música Ao longo desta aula, você vai conhecer as ferramentas de formatação de números do Excel 2016. Vocês vão ver que essas ferramentas são extremamente importantes. Por quê? Porque o Excel trabalha com números. Então, você tem que formatar a sua planilha de forma a facilitar o entendimento de qualquer pessoa em relação aos números que ali estão apresentados. Lembra dessa planilha com algumas ferramentas de formatação já aplicadas simplesmente para que nós possamos diferenciar uma planilha com formatação e uma sem? Pois é, nós vamos continuar agora o nosso aprendizado sobre as ferramentas de formatação e nós vamos aplicar as ferramentas de formatação de número. Por que é importante aplicar essas ferramentas? Porque o Excel é baseado em números. O Excel é uma planilha eletrônica que nos auxilia a calcular um monte de coisa. E se os seus números não estiverem passando as informações corretas, bom, sua planilha não é funcional. Então, vejam bem. Eu tenho aqui controle de gastos pessoais e investimentos. 3.549 o quê? 561 o quê? Bom, muito provavelmente é uma formatação de moedas, dizendo que é 3.549 reais. Pois é, então nós vamos ver agora como aplicar essas ferramentas de formatação de número com facilidade no Excel 2016. Bom, o que eu faço então? Eu seleciono a célula que eu quero aplicar um estilo monetário, clico aqui nesse símbolo de dinheiro no campo número, está vendo? E coloco reais português. Acabou, não precisa fazer mais que isso. E isso é muito melhor do que digitar RS, tá? Por quê? Porque se você errar durante a digitação, o Excel pode entender que ali não tem um número mais, tem um texto. E aí isso pode te complicar no uso de fórmulas, que nós vamos aprender a fazer já já, tá? Então, vocês têm aqui o dólar, o euro, tá? E aí é só utilizar os campos. Olha só, vamos dizer, por exemplo, que aqui fosse uma porcentagem. É só clicar aqui, tá vendo? O único problema da porcentagem é que ele vai entender que ele precisa multiplicar por 100 o número que ali está. Então, eu particularmente, eu não gosto de usar porcentagem por ali. Eu prefiro digitar 10% mesmo, tá? Porque se você digita 10 e usa porcentagem, olha só, ele vai multiplicar por 100, que é o 100%. Tá bom? Então, o que você faz? Seleciona tudo e coloca no seu estilo contábil. Tá vendo? Bom, agora todo mundo sabe que isso aqui representa reais, que isso aqui representa reais. Tá vendo? Olha que rápido fazer isso. Não custa nada, não é mesmo? E aí a nossa planilha melhora demais quando nós fazemos isso. Agora, quando a gente fala de formatação de número, a gente está indo muito além da formatação aqui monetária, que eles chamam de contábil, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho esse número ali. Tá vendo? 10,563 ou outro aqui, ó. 22,36%. Tá vendo que ele arredondou para 22%. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que nós precisamos alterar a formatação avançada de números. Tá vendo? Então, você clica aqui em número nessa setinha, que nem nós fizemos em fonte, e aí nós vamos ter acesso à formatação de células, e vamos ver que a categoria aqui é a categoria geral. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos mudar, por exemplo, para número. Tá vendo? E escolher o número de casas decimais. Tá vendo? 3, ele vai colocando 0. Se eu reduz, ele vai arredondando. Tá vendo? E o interessante, eu posso escolher um formato para números negativos. Então, eu vou escolher, por exemplo, menos 1.234 em vermelho. Olha só o que vai acontecer. Ele mudou para 10,6, como nós pedimos. E agora eu vou botar aqui, ó, para ver o que vai acontecer. Está vendo? Ele coloca a formatação. E aí fica muito fácil, porque, pensa bem, aqui são despesas, não são? Eu posso colocar isso aqui tudo como sendo negativo. Quer ver? Vem aqui, posso escolher o símbolo de reais, está vendo? E se eu quisesse, eu poderia colocar um número negativo. Está vendo? Só que mudaria tudo, e eu teria que começar a colocar os números negativos aqui para começar a formatar do jeito que eu desejo. com os campos aparecendo em vermelho. Então, tudo depende do que você desejar. Se você quer usar um contábil, se você quer usar um número, se você quer usar uma porcentagem, tenha, simplesmente, que você vai ter que alterar a formatação de números do Excel 2016. Assim, eu vou terminando essa aula, onde você aprendeu a trabalhar com a formatação de número no Excel 2016. Nós vimos que essa é uma formatação fundamental, por quê? Porque o Excel trabalha com número, então, o seu número tem que passar a informação correta, e para isso, basta utilizar as ferramentas de formatação de números. como uma Música ou Música ou Música ou Música ou Música Afghan,